Vamos começar aqui, deixa eu compartilhar então a tela do Fortes Web com vocês. Você não precisa acessar, tá? Só olha aqui, a Letícia está gravando, eu acredito, né? Confia na Letícia, então. Então, pessoal, antes de nós olharmos ali o Fortes, tá? Então, qual é o objetivo desse nosso encontro aqui hoje, tá? É a gente fazer um pequeno feedback do que vocês já fizeram, lembrando que a gente está fechando o grau A nesta semana. A gente já fez lançamentos ali de seis meses, né? Da empresa Tio Ali. Surgiram algumas dificuldades, praticamente todo mundo já ficou em dúvida de algum lançamento, mas isso é normal, tá, pessoal? Não é erro nem vergonha de perguntar as coisas. Como até estava dizendo antes para quem já estava na sala, a maioria dos erros ali foi por cálculo matemático, né? Não conseguiu calcular o percentual, não conseguiu dividir, tá? Não foi nem tanto pela escolha das contas. Deve escolha de contas, contas que faltaram. Mas digamos assim que mais da metade das falhas foram erros de cálculo, né? Cálculo de depreciação, cálculo lá do percentual de provisões, aquele negócio todo ali. Então, só prestar uma atenção nesses cálculos já é mais da metade do caminho andado. Contavelmente, né? Uma coisa que dificulta, e isso aí é normal de cada sistema, é a questão do plano de contas. Que cada sistema tem um plano de contas, a gente estava familiarizando aqui. Como eu já disse também, né? Vocês estão no laboratório 2, então era para ter vindo o laboratório 1 já conhecendo. Mas como vocês ou aproveitaram 1 ou estão fazendo com o comitante, né? À distância ainda, então dá essa dificuldade. Então, por isso que no grau A eu optei, né? Até já tinha conversado com o Mauro lá, antes de começar o semestre ainda, que no grau A eu ia fazer coisas mais básicas, assim. Mesmo assim, as coisas básicas trouxeram essa dificuldade. E no grau B, sim, a gente vai aprofundar. Tanto a parte dos lançamentos, quanto a parte de mexer no sistema. Está propriamente dito. Mas não se preocupe, tá? Não é assim livre, né? Vou explicar, vou mostrar ali. Então, basicamente é isso, né? A gente está trabalhando ali com dois valores de fechamento, né? Para quem está usando a média móvel, é um valor. Para quem está usando o PEPS, é outro valor. Também dá uma certa confusão nisso, né? Então, tem que lembrar também dessas... Revisar o controle de estoques nesse inventário permanente, que é o PEPS e a média móvel. Mas são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Claro que vocês não estão dedicados somente a essa disciplina, né? Vocês têm outras disciplinas no semestre. Então, às vezes, vocês... E eu também já fui aluno e sou aluno, né? A gente vai deixando, vai deixando. Que é só lançar, só lançar. Mas aí, na hora, não é só lançar, né? Tem que, às vezes, pesquisar. Mas, assim, vamos indo, né? Na medida do possível, vamos atualizando os lançamentos. Bom, primeira coisa, né? Todo mundo conseguiu... Os que estão aqui na sala conseguiram lançar junho, né? Pelo que eu vi aqui, só que acho que alguns não fecharam, né? Então, assim, depois que nós acabarmos aqui, eu vou revisar os lançamentos ali de quem não fechou e já vou mandar uma mensagem de novo, mais ou menos como aquela de domingo, dizendo, ó, o lançamento tal precisa de ajuste, dessa forma ou daquela outra forma, que vai fechar, tá? Então, não se preocupe quanto a isso. Você sabia, né? Que cada semana tinha ali... O sistema estava aberto para postar os balanços mensais. Mas eu já tinha dito que a nota não é pela postagem ou pelo não fechamento, e sim por estar lançando no sistema, porque eu tenho acesso a todos os lançamentos. Eu sei quem é que fez, quem é que não fez, quem é que acertou, quem é que corrigiu, tá? Mas agora, para o grau A, vai valer a postagem das demonstrações contábeis. Então, isso é que vai valer a nota. Então, eu nem vou falar o valor de fechamento antes, tá? Como eu faço com os balancetes. Então, vocês... Em princípio, se o balancete de junho ali fechou, né? Então, a geração das demonstrações contábeis vai fechar também. Não vai ter erro, é tudo automático, né? Então, lembrando que o prazo para postar aí, o que a gente vai ver hoje é até sexta-feira, às 22 horas, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como é que é esse encerramento aí, tá? Para poder gerar as atividades. Claro que alguns já fizeram lá na disciplina 1, ou estão fazendo, né? Com a professora Hélio. Mas eu vou mostrar aqui. Então, aí na tela compartilhada, né? Eu tenho aqui essa empresa teste que eu criei. Então, com poucos lançamentos aqui, né? Aqueles primeiros que a gente fez lá em janeiro, eu lancei só uma despesa e uma receita, tá? O balancete fechou aqui. Então, o que acontece? Aqui, né, pessoal, no menu, tem várias coisas que eu posso fazer, tá? Lembrando também, tá? Que a gente tem aqui, ó, vídeos. Acho que você já deve ter visto, mas tem vários vídeos que ensinam, né? Como usar a questão aqui do plano de contas, como fazer os lançamentos modelos, como gerar mais aqui para frente a BRE, os livros contábeis, tá? Então, não tem nenhum problema. Se tem dúvida, os vídeos são bem explicativos aqui e fáceis de entender, tá? Mas o que é que acontece? Até então, a gente estava usando a parte dos lançamentos e a parte do balancete, né? Lembrando, então, que o balancete, ele é sempre cumulativo. Então, aqueles valores que eu disponibilizo são cumulativos, é primeiro de janeiro, até janeiro, ou até fevereiro, março, ou, no nosso caso, até junho, tá? Não é mês a mês. E agora, nós vamos trabalhar essa parte aqui das demonstrações contábeis. O sistema, se você já verificaram, ele gera o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, e a demonstração do fluxo de caixa. No caso, o método direto, tá? Aquele que só mostra o movimento de entrada e saída de dinheiro, como a gente viu lá em contabilidade intermediária. As outras duas demonstrações obrigatórias, ele não gera, que é a demonstração de mutações do patrimônio líquido e a demonstração do valor adicional, desculpa, DVA. E também tem notas explicativas, se for o caso, a gente lançar. Para esse grau A, a gente só vai gerar essas quatro primeiras aqui. Até tem a questão de assinamento. Aqui, ó, tem assinaturas, né? Eu posso colocar o nome que eu quiser para sair no rodapé, não, mas embaixo das demonstrações contábeis. Então, eu posso botar lá, Pio Ale, né? Contador, o número lá, né? Não tem problema. Então, para esse aqui, não precisa, tá? Não é obrigatório. Mas quem quiser colocar já uma assinatura com cópice de registro de identidade ou CRC, fique à vontade, tá? Não tem problema. Bom, a demonstração do resultado do exercício, ela pode ser gerada antes de eu fazer o encerramento do exercício, tá? E a gente vai trabalhar dessa forma. Vamos fazer a DRE, porque ela tem também os processos, né? E depois que eu fazer toda a vinculação da DRE, eu vou no encerramento do exercício para fechar. Senão, eu não consigo gerar isso aqui. Bom, na DRE, aqui, se eu clicar, eu vou ter que criar uma nova DRE. Aqui eu já criei, tá? Mas vocês veem aqui em nova, certo? E vai abrir isso aqui, ó. Primeira coisa, vocês vão colocar o nome. Então, por exemplo, vou colocar o primeiro semestre, tá? Mas posso botar DRE anual ou DRE mensal. Não tem problema. Só criei o nome, tá? E aí, o que que acontece? Aqui nesse lado esquerdo da tela, eu tenho a estrutura da demonstração do resultado, tá? Como a gente viu também, desde lá da contabilidade introdutória até a intermediária, né? Começa com a receita bruta, aí tem as subdivisões, né? Aí passa para os custos. Primeiro, ela é para as deduções, depois para os custos, depois para as despesas operacionais, participações, até chegar lá no resultado líquido, que pode ser lucro ou prejuízo líquido, tá? Só que o que acontece? Eu vou ter que dizer para o sistema quais dessas contas de resultado lá do grupo 3 eu usei e vou querer trazer para cá em qual local da DRE, tá? Então, para isso, eu tenho que... Vou voltar lá nos lançamentos, né? Eu vou ter que saber quais contas de resultado do grupo 3 eu lancei aqui. Porque, se não, eu não vou conseguir vincular as contas. Então, nesse meu exemplo aqui, eu usei esse lançamento, que tem aqui outros custos. Eu botei outros custos, não interessa que para a gente é só saber o nome da conta. E tem a receita de revenda de mercadorias. E a outra conta que eu usei aqui, foi a de coordenados e salários. Então, nesse meu exemplo, eu tenho três contas do grupo 3, que são do grupo de resultado. Ordenados e salários, outros custos e receita de vendas. Então, eu tenho que apontar isso num caderno digitado, que não gera nenhum relatório de lançamentos contábeis, para não esquecer o nome das contas. Claro que, no caso de vocês, vocês usaram várias contas de resultado. Receitas, acho que umas três ou quatro. Mas, despesas, umas quantas. Despesas e custos. Então, vocês vão ter que lembrar ali o nome dessas contas, anotar, escrever numa planilha, num arquivo, para poder relacionar aqui no fórum. Então, por exemplo, a receita de vendas. Eu vou aqui, aonde que eu vou colocar? Venda de mercadorias. Cliquei aqui. E aqui desse lado, agora, eu vou procurar o nome da conta que eu coloquei no lançamento. No meu exemplo, eu usei receita da revenda de mercadorias. Então, cliquei aqui também. Então, ficou marcado a venda de mercadorias e a receita que eu usei. Eu posso gravar só o número, né? Não precisa gravar o nome, que vai estar aqui. Mas é mais fácil o nome, no caso. E vou aqui embaixo, ó. Vincular. Então, ó. Aparecer aí embaixo da venda de mercadorias a conta contábil de resultado referente à receita. Se eu não vinculo, vai dar zero em vendas. Mas não, tem um valor de vendas aqui. A outra conta que eu gerei ali foi a de outros custos. Seria o custo, né? Da mercadoria vendida. Então, onde que eu vou aqui na DRL? Onde que é o campo dos custos? Então, custo das mercadorias vendidas. Cliquei aqui. E agora eu vou procurar o nome da conta que eu usei no lançamento, que é outros custos. Então, eu vou lá em outros custos, né? Deve estar lá bem lá embaixo. Aqui, ó. Outros custos. Cliquei. Vincular. Apareceu ali. E a última, né? Despesa das duas despesas ali. No caso, uma despesa, um custo de uma receita, no meu exemplo, foi a de ordenados e salários. Então, o que é ordenados e salários? É uma despesa operacional. Aí eu tenho que classificar ela. Se é administrativa, se é com vendas, tributárias ou financeira. No caso, despesa administrativa. Então, cliquei aqui. E eu vou procurar aqui, ordenados e salários. Está bem embaixo aqui, ó. Cliquei ali. Vincular. Vincular. Então, se tem três, como no exemplo, se tem cinquenta, como no trabalho de vocês, agora, que vai ter cem no grau B, entre despesas e receitas, vocês vão ter que vincular uma a uma. Mas no grau B vai ficar mais tranquilo, que depois eu vou explicar. Mas no grau A, agora, então, vocês vão ter que olhar os seis meses que vocês lançaram, ver quais as contas ali que vocês utilizaram. Mas para isso, é só gerar o balancete, né? Ali naquela parte do resultado, tem o nome de todas as contas. Então, aquelas ali que vocês vão vincular. E aí, vocês, depois disso, vinculam as contas e vão salvar. Pronto. Apareceu ali, ó. Essa aqui foi a que eu já tinha salvo e aqui é esse que eu até não... Eu botei o nome, eu não salvei com o nome, né? Então, se eu clicar nessa aqui, vai aparecer as contas vinculadas que eu acabei de fazer. Se eu colocar na outra, aquela que eu já tinha salvo, vai aparecer as outras contas vinculadas que eu já tinha feito no período. Então, ela vai ficar uma DRE salva para cada momento. Então, por exemplo, lá no grau B, já estou dando spoiler aqui, nós vamos fazer um balanço, uma DRE mensal, tá? Porque a nossa empresa Tio Alha ali, ela é muito controladora. Então, a cada mês, então, a cada semana, vocês vão ter que gerar a DRE, encerrar o exercício ali, eu vou explicar daqui a pouco, e gerar. Ah, mas isso é spoiler do grau B, tá? Professor. Oi. E a gente vai ter que vincular toda vez que a gente for fazer uma DRE? Não, eu vinculo uma vez, já fica ali, a não ser que tu troque o nome da conta, né? Por isso que, no grau B, tu vai ter que ter um controle ali, se é custo da mercadoria vendida, tu vai ter que usar sempre essa aí quando é baixo do estoque. Se é a receita financeira, ou se é outras receitas, como a gente fez ali, aquela questão dos juros por atraso, tu vai ter que usar sempre ela. Cada vez que tu usa uma receita, ou uma despesa, ou um custo diferente, aí tu vai ter que vincular. Claro que, vamos dizer, tu vinculou todas lá em janeiro, aí em março apareceu um custo novo, tu vai ter que vincular só esta lá em março, não todas as outras, certo? Tá. Então, beleza. Fiz isso aqui, tá? Vou gerar aqui a DRE, ela já vai estar salva aqui, vou clicar nela, tá? Eu vou, opa, voltei errado ali. Vou clicar nela aqui, nova demonstração, e vou em imprimir, tá? Aí ela vai pedir o período, tá? Então, qual é o período? Eu fiz ali de janeiro a janeiro, mas no caso de vocês, vai ser de 01-2020 a 06-2020, tá? Claro que aqui ele está dando uma informação que acontece em resultados sem vínculo, porque a gente não vinculou todas, não tem problema, tá? imprimir, aí vai gerar aquele formato que vocês estão acostumados, né? Igual do balancete, só que dentro da estrutura da demonstração do resultado do exercício. Então, nesse meu exemplo aqui, ó, eu tive 100 mil reais devendo mercadorias, 40 mil de custos de mercadorias e 60 mil de despesas de salário. Então, eu tive aqui um resultado líquido do exercício de quanto? aliás, ah, esqueci de vincular os ordenados aqui, não está aparecendo, tá? Mas tudo bem, por isso que ele deu o aviso ali, não salvei, eu vinculei e não salvei aquela hora. Mas tudo bem, vinculou só a receita e o custo. Então, se tivesse outras despesas apareceriam aqui até chegar na última conta que é o resultado líquido. Então, nesse meu caso, 100 de receitas, 40 de custo e um mínimo de 60 mil. Lembrando que isso aqui é automático, o segredo é o quê? É vincular todas as contas, não esquecer, vincular e não salvar como eu fiz agora aqui no exemplo. Eu posso dizer que eu já dei um exemplo de como não fazer, só para sair por cima, mas não vou dizer isso. beleza. Beleza. Então, gerei a DRE. Agora, para eu gerar o balanço a DLPA, a DFC, antes de tudo, eu tenho que fazer o encerramento do exercício. Então, eu vou acliar, acliar um aqui, clico em encerramento do exercício. E vai aparecer aqui todos os exercícios que eu tenho. no caso, é só o mês de janeiro, porque eu não tive lançamentos em fevereiro. Então, no caso de vocês, vai ter dos seis meses aqui. Aí, vocês podem fechar o mês ou todo o período. No caso de vocês, vocês vão fechar todo o período. Então, vocês vão clicar ali e clicar em encerrar. Certo? Então, vai aparecer aqui até quando você quer fechar. Então, vocês vão colocar 30 de junho. Eu vou colocar 31D1, que no meu exemplo só tem janeiro. O histórico, vocês colocam o histórico padrão. Encerramento do exercício semestral da empresa Tioalho Limitado. Eu vou escrever aqui em hebraico. O motivo é que vocês sempre coloquem normal. Aí, vai aparecer essas informações aqui e vocês vão encerrar. O sistema vai encerrar. O que que o sistema está fazendo nesse momento aqui, que ele está pensando, tá, pessoal? Ele está fazendo aquilo que vocês fizeram lá em contabilidade intermediária, para quem foi meu aluno semestre passado. Ele está fazendo a área, a apuração do resultado do exercício. Aqueles razonetes lá, onde as contas de resultado vão se extinguir e vai gerar o resultado de lucro ou prejuízo. E esse resultado vai ser contabilizado do área para lucros ou prejuízo, dependendo do valor. Então, a área, aquilo lá que muitos dizem que é difícil, realmente é, porque não é todo dia que você faz. A gente faz o que o sistema faz quando eu clico no encerramento. Então, a gente tem que aprender, mas na prática a gente não faz. até, se não me engano, foi a Gabriela que disse, ah, mas eu perguntei para a minha colega contadora, ela disse que nunca fez. Claro, na prática não é fácil, o sistema encerra automático. Então, aqui é só título de curiosidade. Então, vai aparecer aqui, no encerramento do exercício, quase que já encerrou. Então, o nosso que encerrou foi esse aqui. Lembrando que se tiver um erro ou se eu esqueci de fazer alguma coisa, eu posso voltar aqui e marcar o exercício e desencerrar o exercício. Então, faltou também ou a auditoria foi a ação está errada, você tem que abrir o exercício, desencerrar o exercício e fazer os ajustes necessários. Se não me engano, foi agora em prática azul, teve alguns alunos que desencerraram o exercício para corrigir alguns lançamentos ali. Então, beleza, encerrado o exercício, agora eu posso gerar as minhas demonstrações contadas. Então, tem duas maneiras, eu posso gerar uma a uma, ou eu posso vir aqui demonstrações e gerar todas ao mesmo tempo. Então, eu vou clicar em demonstrações e eu aconselho a fazer essa aqui todas ao mesmo tempo, porque aí gera só um arquivo para postar lá no Moodle, senão eu vou ter que postar quatro arquivos, um para cada demonstração. Então, qual é o período? Um de um, no caso de vocês, a 30 de junho, aqui só aparece esses, porque foi o que eu observei. Quais demonstrações eu quero? O balanço, aí quando eu clico no balanço eu vou colocar aqui se é analítico ou sintético, então, mais geral ou mais específico, vou colocar em mais específico, sintético, vocês também. Vou clicar que eu quero também a DRE e a DRE que eu quero aquela que a gente criou agora, que aí vocês vão salvar por nome, no caso de vocês vai ter só um nome, agora no grau A. Vou marcar DLPA, vou marcar DFC, não precisa imprimir agora notas explicativas nem para não dar conta, isso aqui a gente só vai usar no grau B. E vou em imprimir. O que é que o sistema vai fazer? Ele vai gerar num arquivo todas as demonstrações contábeis, balanço patrimonial de forma sintética, aí a demonstração de resultado foi aquela que eu já tinha gerado, agora aqui ela está junta, a gloriosa DLPA, demonstração de lucros ou preços acumulados, que a gente vai focar bastante lá em contabilidade avançada no próximo semestre, mas ela é bem simples, ela só mostra o saldo que tinha de lucros no início e o saldo que terminou, só para a gente descobrir de onde que veio esse aumento ou diminuição do lucro ou do prejuízo. e a última administração a demonstração do fluxo de caixa aqui aparece método indireto, mas ela dá toda a questão do método direto aqui, não sei se é uma falha aqui no cabeçalho, na parametrização, mas o que interessa para vocês é que vocês vão gerar essa demonstração do fluxo de caixa, dividida em atividades operacionais, de investimento e financiamento, conforme a gente viu lá no grau, lá intermediário, por exemplo. Claro que aqui, nesse meu exemplo, ela está quase zerada porque eu só fiz dois lançamentos ali, vocês vão ter bastante informação. E aí, salva esse arquivo e vai postar lá no glorioso mudo na aula dessa até sexta-feira às 22 horas. Sobre esse encerramento do exercício, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? professor, para mim, saber as contas que eu tenho para vincular ali, eu não posso pegar todas elas numa única vez lá pelo conciliação? Pode pegar pela conciliação, pode pegar pelo balancete. Porque lá no conciliação eu consigo selecionar todas as do grupo três, tudo numa vez só, eu acho que é mais fácil. você pode vir aqui como a gente fez no conciliação, botar ali o grupo três, e vai aparecer todos do grupo três aqui, todas as que tem. Só que não significa que você usou todas elas, não é? Não, vai aparecer só as que você usou, na verdade. olha aqui, eu peço o meu exemplo, eu usei só três e apareceu todas aqui, olha. Sim, tudo bem, mas quer ver? clica, coloca no três ali. Põe lá no resultado líquido do período lá em cima, o primeiro três lá em cima. Tá. E aí dá um filtrado agora para te ver. É, ela vai aparecer para sempre, tudo aqui. Isso, ele aparece só as do grupo três, entendeu? Só as que tu usou. Sim, só de qual é a dificuldade daqui? Tu não consegue imprimir aqui essa tela, nem salvar. CTRL P. Tu pode dar um print na tela e salvar como figura, ok. Agora, se tu quer imprimir e trabalhar na mão, tu vem no balanço. É aí que eu acho até melhor, mas claro, cada um faz do jeito que quer. Tu pode abrir aqui, só essa parte aqui do 13 e ver aonde que tem o salvo. Aqui, a movimentação, tu sabe qual é a conta que tu usou. Mas assim, o segredo realmente é vincular as contas. O mais difícil, porque encerrar o exercício e gerar as demonstrações é barbárie, é só clicar. Então, se a gente fez o lançamento certo e o balancete fechou mês a mês, no caso agora de janeiro a junho, é só vincular as contas, que é o trabalho que tem que fazer agora, e encerrar o exercício e gerar, e vai estar tudo certo. Então, independente se tu está usando o PEPs ou a média, que vai dar valor diferente do balanço, ele vai fechar e você vai ter a nota máxima no grau A, que é o requisito, fechar as demonstrações contadas. Então, ato contínuo, se fechou o balancete e vocês vincularam todas as contas, não tem como não tirar a nota 10, não é, é que aqui nessa disciplina o plano de aula, ele, as habilidades ali é por fechamento de demonstrações contábeis, né, a não ser que você esqueça um lançamento e aí já era errado. Tá, mas como nesse grau A aqui, já te libera a palavra, mas como nesse grau A a mesa a mesa estava dando os resultados e tocou hoje os lançamentos, tranquilo, vai tirar quase 10 ou 10 todo mundo, se vincular, né, o segredo é vincular. Agora, no grau B, eu não vou dar todo mês os valores, né, aí é cada um por sua conta em risco, certo? Fala aí, mano. Tá, e aí eu te pergunto, eu te mandei ali o Stade, o meu deu 3 centavos de diferença no arredondamento da apreciação. É, esses arredondamentos do sistema aí, é que se é todo sistema, imagine que ele é um Excel dentro do sistema, do software. Então, como no Excel você pode programar para arredondar duas casas e desprezar a terceira em diante, ou considerar todas, mas só mostrar na tela duas, o sistema às vezes dá essa diferença, dê um centavo, dois centavos, tá? Então, não tem problema, tá? A diferença de centavos, não é isso que vocês vão perder nota. Agora, perde a diferença de valores mais altos, tá? Beleza. Sim, professor, o meu também deu uns centavinhos, não sei se foi uns três centavos também. É, o que a gente pode fazer é o seguinte, essas diferenças de centavos, vocês me param quando voltarem às aulas, a gente volta no cofre da turma. Beleza. É de centavo em centavo, de centavo em centavo, quando vê. Se cada brasileiro me desse um centavo, quanto dinheiro eu tinha? Numa população de 220 milhões de pessoas. Fiz essa pergunta, fiz essa pergunta, esses dias, plantou no longo do Super Apolo nos últimos dez anos, o arredondamento de um centavo no Apolo. Ele não quis me responder. É isso aí, né? Cada um, cada brasileiro não vai sentir falta de um centavo, mas se eu juntar 220 milhões de um centavo, eu vou ter quanto? Ah? É. 22 milhões ou 2 milhões? Peguei a me perder em tantos horas. No caso, 2 milhões de reais, né? 2 milhões e 200 mil. É um bom dinheiro para mim, eu vou sentir essa diferença no bolso. Agora, quem dá um centavo, não sei. Há um juro comum de 0,56? Dá 100 mil por mês, hein? Sabe que lá nos anos 70, já que a gente abriu isso aí, os caras lá nos Estados Unidos fizeram esse crime. Um hacker lá que já tinha computador naquela época, incrível que pareça, hackeou todos os centavos das contas do Banco Nacional americano. Muitos não deram bola, ou melhor, a grande maioria não deu bola, porque centavos, né? Mas veja quantos milhões de americanos tinha e quantos centavos esse cara surrupiu, digamos assim, né? Mas eu aqui não vou desconsiderar, tá? Vai valer essa diferença de centavos aí. Então, sobre o encerramento, aqui, beleza? Entenderam, né? Então, como eu disse, sempre tem os videozinhos ali, tem o manual, aqui se tu clicar no manual, ele gera em PDF, tem exemplos ali, tá? Então, se tiver dúvida, consulta no próprio sistema, mas persistindo a dúvida, pode perguntar para o tio Toalha aqui, não tem problema, tá? Então, lembrando, o que você tem que fazer agora? quem ainda não fechou o balancete de junho, tá? Quem não fechou o balancete de junho, fecha, eu, assim que terminar aqui, eu vou analisar daqueles ali que já me perguntaram que estão com a diferença, tá? Então, fecha o balancete de junho, quem já fechou, já pode ir ali vincular as contas para a DRE, depois que vincular, faz o encerramento do exercício, no caso do semestre, né? janeiro a junho e depois gera aquele lá, todas as demonstrações juntos no meu arquivo, salva, posta no Moodle até sexta-feira 22 horas, para que eu, no sábado, já possa postar as notas de vocês. Dúvidas? No? Pessoal, antes de... Deixa eu parar a apresentação aqui e vou falar sobre o grau B já, o que é que acontece? A nossa dificuldade aí, né? A questão do plano de contas, né? Então, o que é que acontece aqui? Eu já estou... Eu já estou finalizando ele aqui, mas eu usei... Eu vou fazer um plano de contas mais enxuto, tá? Para a gente usar no grau B. Então, só com quatro ramificações, tá? No caso, cinco. O grupo, o subgrupo circulante não circulante, o subgrupo da conta e as contas já que a gente vai usar. Então, por exemplo, disponibilidades, caixa, banco, conta, movimento, ainda vou criar a terceira que é aplicações de liquidez imediato, tá? Então, todos vão usar esse plano de contas padrão, que aí, quando eu entrar no sistema, tá? Você já sabe qual é a conta, então, não dá aquela diferença de mais criar custo das mercadorias e a deva criar recurso das mercadorias. É a mesma coisa, mas criar econômica diferente. Então, todos vão criar o mesmo padrão, tá? o grau B, o grau B. Isso eu vou explicar ainda semana que vem, tá? Quando a gente começar o grau B, tá? Mas aqui só um vislumbre, né, para facilitar o entendimento. Então, aí, quem esqueceu lá o que é uma despesa antecipada, quem esqueceu lá o que é curto e longo prazo, já vai estar aqui, né, as contas que eu vou poder usar. até porque eu já conversei com o dono da empresa ali e a empresa Tio Ali disse que vai ter muitos movimentos e novos produtos para revenda agora nos próximos meses no grau B. Então, vocês vão ter que trabalhar, né, valer esses R$200,00 de mensalidade que vocês pagam por mês, né, FEC? Não é R$200,00? Por hora, por hora, por semana? Bom, não tendo dúvidas ou ainda tem dúvidas? As dúvidas vão surgir depois das 10. Beleza. Só adiantando que eu já coloquei no grupo ali de contabilidade e de custos, vou fechar as notas e ainda hoje vamos disponibilizar os recursos e já a explicação da atividade prática do feriado de segunda para quem é de contabilidade e de custos, com exceção da Letícia que já fez atividade prática, né, ou guria adiantada. Inclusive, eu já estou dando para ela o exercício de contabilidade avançada e de perícia em edição arbitrária que é do próximo semestre, que ela quer adiantar as coisas, né? Mas, em compensação, não é que ela não consegue fechar o parecer da auditoria. Tudo bem. Mas é para isso que a gente se ajuda, né? Tá bom. Então, tá, pessoal, muito obrigado, né? A Letícia pode mandar o vídeo, eu vou disponibilizar. Boa semana, qualquer dúvida, estamos aí, tá? Valeu, até a próxima. Boa noite, professora.